Sigo e descubro um mundo tão longe daqui Pois é, perto da visão da alma de quem sabe o que quer Venha, segure-se em mim, fique atenta, vamos voar Veste os olhos e pense no melhor lugar pra estar E nesse momento a emoção toma conta de nós Tão leve e distante de tudo que for desamor Pra sempre te encontrar Volto ao que resta de mim pra sentir o que se foi Sabendo que o sol maior dessa vida é o sentido E nesse momento a emoção toma conta ao redor Tão leve e distante de tudo que for desamor Pra sempre te encontrar Pra sempre te encontrar Pra sempre te encontrar Veja além da imaginação Sinta além da percepção Sempre que ouvir esse grito Sempre que ouvir esse grito Não traga mais silêncio Não dando vida Não dando vida Palavras que são fiz Pra sempre te encontrar 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 Obrigado.